Atenção! Vamos chegar aos mais dois minutos e meio nesta sexta-feira, 29 de abril de 2011, Santana FM, como vimos já, como já vem acontecendo, e a partir de hoje, todas as semanas, vamos ter a sexta-feira um espaço dedicado à agricultura, através do projeto Madeira Agrícola, um projeto que já iniciamos também aqui, em termos de Rádio Santana, de 15 em 15 dias, estava a ser feito este programa, a partir de hoje, todas as semanas, todas as sextas-feiras, aqui no 92.5, no 105.5. Desde já, chamo a atenção daqueles que nos acompanham, através das duas frequências da Santana FM e também através da internet, que temos o telefone disponível para que as pessoas possam colocar as suas dúvidas, aproveitar os nossos convidados, temos pois o 291-573-830, 291-573-830, poderão aproveitar então os nossos convidados, para antecipar algumas dúvidas que possam surgir, relativamente aos temas que aqui falamos, e não só, a outros temas que quero naturalmente ver aqui, bem explanados neste programa. Connosco então, temos a Engenheira Belen Ornelas, o Dr. Gabriel Fria, do projeto Madeira Agrícola, da Imperação Municipal de Santana. Ambos, o nosso muito obrigado, que comece por si, Sr. Ginev, vamos começar já por falar do Prémio ao Agricultor, porque as instituições terminam já dentro, praticamente, de 15 dias, no dia 15 de Maio. Pode ir? Exatamente. Bom dia, Srs. Ouvintes, em especial aos estudos de agricultores, bom dia a minha, portanto, como referiu, a candidatura ao Prémio ao Agricultor, que termina no dia 15 de Maio. Mas antes de chegar a essa, portanto, a falar sobre o Prémio ao Agricultor, eu queria fazer dar duas notas de abertura, portanto, irei, futuramente, no início do programa, dar, digamos, conselhos diretos aos agricultores, e isto preciso muito, portanto, também, informar que estamos na época de enxerteria para a Nuneira e Cedrinhas. Portanto, os Srs. Agricultores, que têm enuneiras, que não estejam a produzir com qualidade, tenham citrinhas, e dentro dos citrinhas podem ser as laringérias, limonérias ou outros, está na época de, portanto, selecionar a árvore que pretendem ter e conseguir o enxerto e fazer a sua enxerteria. Isto, digamos, quer uma das notas de abertura. Isto é um processo complicado, Srs. Agricultores, a enxerteria? Não é complicado. Mas existe... Eu, futuramente, irei fazer também um programa sobre a enxertia. Sim, existe um... Mas, digamos que... O segredo é o encosto da, digamos, para os aviores, da casca. O segredo é o encosto. Há vários processos, mas desde que haja um encosto da casca e há um outro segredo. Portanto, a época tem de ser uma época própria para a enxerteria. Portanto, senão, não há o documento das partes que nós pretendemos. Isto seria o primeiro, digamos, conselho. Portanto, quem tem enoneiras que não produzem com qualidade, está numa época de fazer a enxerteria. Citrinos e igualmente. Essa era a primeira nota de abertura. A outra nota de abertura tem a ver com, portanto, aconselhar jovens. Jovens que não conseguem, por algum tipo, emprego. Que têm descendentes com terrenos livres, têm uma oportunidade para ocuparem estes tipos livres e começarem a produzir alguma coisa. Estar sem fazer nada não é saudável. E a agricultura pode ser uma fuga, digamos, à solidão de certos jovens que não conseguem, por um motivo ou outro, trabalho. E depois também irei, mesmo num programa, debruçar-se sobre essa questão. E aconselhar também agora, nós que estamos numa época própria para, digamos, fazer plantações a nível de horticultura, indicar algumas culturas que podem ser objeto de plantação, isto é preciso dizer. A couflor é uma cultura que pode ser, portanto, instalada. Com os brocos, pepino, abóbora. E a abóbora, aqui, temos uma vantagem, porque se ela não for comercializada, tem a rede, pode ser, portanto, podemos deixar no terreno até ela a madruseira e, ao longo do tempo, ser comercializada. E há muita procura em abóbora madura. Portanto, é uma cultura que também deve ser objeto da aposta por parte dos estudantes agricultores. Corjeto, também é uma cultura que pode ser intervencionada. O feijão maduro, portanto, há o feijão verde. O feijão verde, atualmente, começam muitas pessoas a produzir. E hoje há aquela tendência a haver uma concentração elevada de produção com consequente redução do preço. Portanto, eu partia para uma situação de produção de feijão maduro. Também há muita saída. E o milho. O milho, que é uma cultura sui generis de sandana, também deve ser objeto de intervenção e de produzir. Porque o milho tem uma particularidade daqui, portanto, as pessoas daqui do Norte usam o milho, portanto, vai a torrar ao forno e que pode produzir um bom prato. Portanto, o milho de folia e há muita procura em relação ao milho de folia. Falei nas hortícolas e queria só fazer uma breve referência às frutícolas. Portanto, tenho referido na plantação da água, não é? Portanto, é, sem dúvida, uma cultura que temos de apostar. Temos outras culturas que, em menor escala, mas também podem ser objeto de projetos. A Nuspréga, Nuspréga, quando falo Nuspréga, falo Inuspréga, muito ligado, portanto, não é esta Nuspréga de folgar, já é a Nuspréga enxertada. O Maracujá, ou Maracujázeco, como se dizia, portanto, também é uma cultura que pode ser objeto de plantação. E tem muita saída, neste momento, portanto, também não podemos saber o mercado, ou, digamos, o que será o mercado daquilo. Mas neste preciso momento, estas culturas têm saída. E o tomate arbóreo. O tomate arbóreo também se adapta muito bem à zona norte da ilha e há muita procura. No caso do Maracujá, trata-se do Maracujá, o típico, Madriêncio Rojo? O regional é o mais apetecível e também com a maior qualidade, digamos, a organização elétrica. Portanto, o Maracujá regional, dito regional, rosto. Mas o Maracujá, depois, tem umas nuances que têm de ser afinadas, porque houve aí um vírus que começou a atacar a planta e tem de ser objeto de um ou outro tipo de informação. E, embora não conseguisse, ou seja, ainda não foi descoberto no processo, digamos, de anular a atividade do vírus, mas conseguimos aumentar a época de produção do Maracujá. E, então, ia partir para... Mas essas produções, se me permiso, Sr. Jean, deu a sugestão, lançou o desafio aos jovens, essas plantas, digamos assim, para se desproduzir, estão disponíveis? Sim, sim. A maior parte pode haver, eventualmente, alguma, momentaneamente, alguma falha, digamos, no fornecimento destas plantas. Onde é que os jovens podem encontrar? Podem encontrar, nos serviços mesmo da agricultura. Ou então, mesmo cá em Santana, portanto, existe um viverista que tem plantas, a meia-parte destas plantas que oferecem para comercialização. E, então, partia já para a parte... Vamos... do Prémio ao Agricultor. Exatamente. Que, a priori, as pessoas podem pensar que trata-se de um prémio para, enfim, entre aspas, e permita-me o reforço, premiar as suas produções... E, no fim de contas, é um prémio. É um prémio. É um prémio. Não deixa de ser um prémio. Quem produz e tem qualidade ou tem... Mas não é aquele prémio que só se vai premiar os dois, três primeiros. Para não é isso os agricultores... São todos os que compram... Com os dois requisitos. Exatamente, os requisitos mesmo. No fundo, o prémio chama-se prémio, mas é um incentivo. Exatamente. É porque, a nível regional, isto, para não diga-se de passagem, é para a região autónoma da Madeira. O abrigo do POSEI, a abrigo da região autónoma da Madeira. E tem mesmo essa finalidade em fazer com que as pessoas comecem a cultivar os seus terrenos. Porque, ao me referir no primeiro programa, a Madeira vive muito do turismo. E o turista que vem à Madeira e vê os terrenos abandonados, isso não lhes diz nada. Digamos, um dos segredos, a beleza da Madeira é ver os cocos cultivados. Isto, digamos, de uma maneira indireta de fazer com que as pessoas comecem a produzir. Porque, realmente, é muito difícil. Aqui, difícil, não estou a dizer que não é rentável, mas, realmente, é uma atividade que exige algum esforço produzir em psicólogos longíquos, por exemplo, de zonas de passagem normais de viatura. Portanto, é um incentivo, não deixa de ser um incentivo aos agricultores. E isto está na altura de reconhecer? Já estamos a atingir o limite de... Que até o próximo dia 15 de maio. Dia 15. Há aqui um pormenor, que a maior parte das pessoas não são, mas, de qualquer modo, vou o referir. Portanto, dia 15 é a data limite, mas ainda há um, digamos, um item que permite com que as pessoas prolonguem por mais de 25 dias a inscrição. Mas, são penalizadas. Portanto, passado um dia, é penalizado 1% sobre o valor que iria receber. Duas dias, portanto, seria duas... E assim, continuamente, até os 25 dias. Passados os 25 dias, é impossível, portanto, fazer a candidatura ao prémio ao agricultor. Claro que o ideal é mesmo. E o meu dever é aconselhar fazerem até o dia 15. E, uma vez que isto é por marcação, convém às pessoas que ainda não fizeram, o mais rápido possível tratarem disso. Isto é uma candidatura que é feita anualmente. Portanto, todos os anos, as pessoas que elaboraram a candidatura já em anos anteriores, têm de renovar. Têm de levar o... Digamos, a documentação do ano anterior, mas têm de ser feita uma inovação. Isto tem a ver com vários fatos, porque, às vezes, há situações em que o agricultor, digamos, há sempre problemas, ou, por algum motivo, não conseguiu manter o terreno em condições, e aí tem a hipótese de dar baixa, digamos, da candidatura. Este prémio destina-se aos agricultores com algumas características, nomeadamente com a área do terreno, com a produção... No fundo, quais são os critérios para a tradução deste prémio? Portanto, o primeiro critério tem de ser... Os terrenos têm de ser cultivados, quer seja com horticultura, culturas anuais, portanto, ou permanentes. E têm a ver também com a área de exploração. E aqui existem dois limites. Existem os 5 milimetros, ou, ou melhor, os 500, que é o limite mínimo, e os 5 mil. Entre os 500 e 5 milimetros, há um prémio de 500 euros. Portanto, 500 metros quadrados de exploração e é o mínimo de área elegível para fazer a candidatura. É o mínimo. Entre os 500 e os 5 mil metros, portanto, recebe o agricultor, tem esse prémio no valor de 500 euros. Acima dos 5 mil metros quadrados, portanto, 5 mil metros quadrados, já o prémio só para mil euros. Portanto, digamos, são estes duas valores. Já está a tabular dentro. Os 500, que é o mínimo, e os 5 mil, que faz a transição dos 500 para os milheiros. Isto é a área elegível. Como falei há pouco, nos jovens, e vou fazer aqui um parênteses, que eu acho importante. Há uma situação dentro do parcelar em que as pessoas podem alterar o parcelar, digamos, esta candidatura, se for para, digamos, fazer com que os jovens comecem a colocar os seus terminos. Isto é, há um agricultor, tem uma certa idade, tem uma área de, imagina-me, temos 10 mil metros. É raro que há de Santana, mas pode, mas há certos circunstâncias. E tem um filho que pretende, em verdade, portanto, pela agricultura, pretende fazer um projeto agrícola, qual foi a situação de ser. O progenitor, neste caso, estava a falar com o progenitor, pode fazer uma cedência do terreno, ou um arrendamento, ou seu filho, ou seu sobrinho, e, assim, não é, digamos, diretamente penalizado no valor do prêmio que é recebido. Ainda em que eu entre as áreas, aquelas áreas que eu fizer. E, assim, o jovem, portanto, pode fazer o seu cultivo e ter também o prêmio. Portanto, isto é uma mais-valia dentro desta, deste, digamos, programa de apontos. É mesmo um incentivo aos jovens. E isto, estou a falar do caso do prêmio ao agricultor, porque, pois ainda há uma outra situação que se eu realmente ainda conseguir explanar hoje, irei falar aqui sobre o prêmio, a explorações de pequena dimensão. Em relação ao prêmio, concretamente, e para as pessoas que ainda não fizeram, portanto, esta candidatura é necessário, portanto, as pessoas, estou a falar aqui para o caso das pessoas do concelho de Sandana, têm de se dirigir ao CASAM, ou seja, ao mercado de abastecedor, para, primeiro que tudo, têm de fazer o parcelar agrêvola. isto é, têm de fazer com que os seus terrenos que são explorados sejam identificados para, portanto, o organismo que irá, digamos, suicidiar-se ao IFAP e eles precisam de ter uma garantia que realmente existem terrenos e um dos processos é fazer a sua, digamos, uma legalização, ter um controle, saber realmente o que é que há e isso é feito no CASAM. para isso necessitam de levar, portanto, os agricultores necessitam levar, eu vou dizer algum destes documentos, não é verdade, uma escritora de compra e venda, partilhas ou testamento, disto tenham qualquer documento, é, pode ser uma caderneta predial atualizada, portanto, pelo menos, ela tem de ser atualizada, tem de ser como menos um ano, recente, isso é fácil de fazer, um resisto predial atualizado, uma declaração de debilitação de herdeiros ou certidade de sentença judicial, isso constata os casos. Exatamente, portanto, há vários processos de, digamos, que é identificado o terreno, ou também aquela situação que eu falei, a cedência, a cedência dos terrenos por parte dos pregunteores, ou primos, ou padrinhos, portanto, uma cedência, o arrendamento dos terrenos, isto para ter, digamos, parcelado. Tendo parcelado, tem, digamos, o mínimo para, e, claro, sendo aquelas áreas, 500 metros, mínimos para poder obter esse prémio. Portanto, é necessário, portanto, esta documentação, tem o parcelado, tendo o parcelado, consegue fazer a candidatura. para fazer a candidatura, é necessário também... Sr. Regenheiro, aqui, no caso concreto, por exemplo, de um jovem que tem um familiar que tem um terreno que ainda não está sob produção, mas que tem a intenção naturalmente de levar esse terreno à produção, pode-se candidatar agora ou só depois de iniciar a produção? Pode, diz que comece logo a produzir. Isto também não pode, não é a fazer isto para receber, digamos, um prémio, o ano termina em dezembro, 30 e eu, portanto, tem, embora isso seja uma situação, mas, de qualquer modo, isto é para incentivar o cultivo e ainda vai a tempo. A candidatura é até 2015 de maio, mas aqui, como sabemos, Santa Ana tem uma região fria. Pode o agricultor, por exemplo, não conseguir produzir hortícolas no mês de janeiro e fevereiro, mas consegue agora a partir do verão. ainda vai a tempo de fazer essa plantação. Como estava a dizer, e para não perder o fim à meada, é necessário levar um NID, um NID, portanto, é um documento, que é uma instituição bancária, portanto, tem que ter a conta, portanto, a conta no banco e isto no caso de pessoas singulares, porque também pessoas coletivas também podem, podem também fazer, digamos, concorrer a este prémio do agricultor. E, portanto, se já fez o ano anterior, tem que levar a candidatura antiga. para as pessoas singulares, os valores do prémio são rigorosamente iguais. Sim, sim. Ao teu momento, o conhecimento que tenho é isso. E o que eu queria fazer, portanto, tenho que levar a documentação pessoal, claro. A documentação tem muito pessoal, o cartão de cidadão, o carboa, o sinal noturero, o bilhete de identidade, o cartão de contribuente, são documentações, digamos, mínimas para as pessoas que também trabalham lá, identificar. Isto é um processo que poderá ser um pouco mais complicado quando se faz pela primeira vez. A partir do momento em que as coisas estejam já com a documentação toda à direita. É renovar, é renovar e, cuidado, manter os terrenos cultivados. É porque eu tenho conhecimento de pessoas que começaram a, portanto, fizeram a candidatura e esqueceram-se que tinham de cultivar os terrenos. Depois têm que governar. Portanto, neste grupo de candidatos a este prémio são selecionados arbitrariamente. São selecionadas as pessoas para fazerem, digamos, um controle de superfícies e quando vêm técnicos especializados para fazer esse controle de superfícies aí aparecem as... Surpresas. As surpresas não são nada agradáveis. Portanto, há quebras, digamos, no valor do prémio e certas situações e há mesmo situações em que perdem por completo o prémio. Portanto, isto é na parte de... E claro que há também, isto não é só receber o dinheiro, portanto, há estas obrigações que é, tem de manter a tal parcela do terreno cultivada e, portanto, pelo menos 75%, isto é que é que é importante, pelo menos 3 quartos da área de exploração têm de estar agriculturados. Portanto, pode, digamos, um agricultor que tem várias explorações, várias parcelas, há umas que não estão cultivadas, mas podem ficar, digamos, no parcelar, mas não podem, digamos, ser superior a 25%. Essas áreas que não estão agriculturadas não vão ser superiores a 25%, ou seja, um quarto. Portanto, é 3 quartos, digamos, das parcelas têm de estar cultivadas e, portanto, e há ainda mesmo, e essas que não estão cultivadas têm de ser, digamos, minimamente mantidas. Portanto, limpezas, matos, isso tudo, têm de ser limpas. Portanto, não é só... há situações em que existem árvores de fruto mexeram espontaneamente, elas têm de ser, os frutos têm de ser adquiridos. E o caso de, por exemplo, terem trabaqueiras, isso também tem de ser eliminado. Isso, digamos, não está, é manter, mas dentro de certos parâmetros, não é? Aqueles pensam que é só receber o prémio, mas cuidado, porque podem aparecer... Tem origens. Exatamente, podem aparecer vistorias e podem ser penalizados por isso. Mas, digamos que, isto, são 500 euros no mínimo, e isto é um subsídio que, surgiste ano, se fizer para agora a candidatura torna, portanto, é dinheiro que os agricultores podem ameliar. e isto é para lá dizer, se um agricultor recebe 500 euros num ano, pode perfeitamente, se não conseguir de maneira nenhuma, conseguir um trabalhador que lhe faça esse trabalho. Portanto, não é necessário, por exemplo, eliminar, deixar constantemente a eliminar. Ele eliminou, ele já fica, digamos, ou torreando, digamos, com as condições mínimas aceitáveis para uma futura vistoria. Muito bem. A partir do momento que é feita a inscrição, estou a dia 15 de maio, depois o produtor fica perfeito. É claro que este subsídio se faz a inscrição deste ano e referente ao ano de 2011. Portanto, só irá receber no ano de 2012. E até lá pode estar sujeito a tal distorio. Não sei se me fez entender. Em relação a esta situação, e isto agora já é especial para aquelas pessoas, que já fizeram a candidatura, há aqui também algumas obrigações. Não é possível reduzir a superfície agrícola útil, mas há exceções. Há exceções. Portanto, se uma agricultura ver o seu terreno e por algum tipo for expropriado, não vai ser penalizado por isso, desde que tenha essas áreas mínimas. A área mínima que é a fundamental. Isso não há... mas imaginemos que um agricultor tem um terreno de 3.000 metros, foi expropriado em 1.500 metros, ele tem de informar os serviços e não será penalizado por isso. Portanto, mantém-se, que era com 1.500... Isto não é? Nesta hipótese que eu coloquei dos 3.000 metros. Portanto, ele ainda fica com 1.500 metros, está daí, compra com o mínimo admissível, portanto, para obter o prémio e não será penalizado por isso. Por exemplo, um agricultor tem um terreno que precisa de construir um tanque de rega ou um armazém agrícola. Também não é penalizado por isso. Tem de informar. Portanto, tudo o que fizer no terreno tem de ser informado. E é uma outra situação que também que não há qualquer economia que é a florestação. Portanto, há muitas pessoas que têm terrenos que estão abandonados e estão polém e que estão nesse âmbito e, portanto, é a ter aquele parâmetro dos 25 porcento. Podem eventualmente, para evitar alguns descedores, florestar. E já está dentro de um âmbito que é contemplado. E aquela situação que referi há pouco que é a transferência por excelência para os jovens que pretendam investir na agricultura. Portanto, uma pessoa que tenha feito a candidatura pode fazer a silência ou arrendar o seu terreno para essa situação. E também há outras situações que são as casas de força maior. Há um agricultor que tem uma cancelidade que o Ivaldo do Brasil, ninguém pode imputar. Claro, os falso-pandeiros. Exatamente. Ou à morte ou à morte de um familiar direto. Há situações, uma catástrofe natural, por exemplo, o 20 de febrário, agricultores que tiveram felicidade de ficarem com um parceiro para o salto de rio. Isso é uma pessoa que não vai também pode ser reduzida à área, digamos, no global e se manter com o prémio toda. Agora, uma coisa, todas estas situações que eu disse, se houver redução da superfície agrícola, têm de ser comprovadas. As pessoas têm de levar um comprovateiro. Um primeiro comunicado. Exatamente. Tem de ser comprovado. Não é só dizer ah, está um terreno lá na rocha do navio, cai uma do bocado. Não, calma aí. Mas de comprovar que realmente aconteceu com o bocado da rocha do navio. Mas não é que seja exato. Portanto, esta é uma situação que tem de ser bastante a não. Eu agora torno a dizer que e tornando jovens têm aqui uma grande oportunidade. Para além do prémio, e depois irei falar sobre os proteneres, eu agora queria falar também de uma outra parte que é a ficha de... Uma ficha que é necessária para preencher é que quando as pessoas fazem esta candidatura. Portanto, a partir de... É no âmbito dessa candidatura que aparece esta ficha de controle para a restriabilidade. Exatamente. Não, essa ficha de restriabilidade tem a ver mais com a parte de comercialização. Mas a ficha que é necessária aqui, digamos, dá a base para o preenchimento da tal ficha de restriabilidade. Mas a partir do ano de 2003, a União Europeia, através da política agrícola comum, impôs um princípio de condicional dela. Portanto, tudo bem, vão produzir, mas há mínimos que os agricultores têm de cumprir. E são estas condições, as boas práticas agrícolas e ambientais. e dentro destas boas práticas agrícolas e ambientais, é que nós temos de seguir para o preenchimento dessa folha, que é a folha que diz respeito à aplicação de produtos fitofarmacênticos. Portanto, todos os senhores agricultores que fizeram esta candidatura, quando estiverem a aplicar um fungicida na batata ou um inseticida em qualquer outra cultura, ou, portanto, algum produto fitofarmacêntico, convém apontar num papelinho a data, o papel que fazem a data, fiz tantas máquinas que é para posteriormente poder preencher essa folha que é anexada. Portanto, a pessoa, quando faz a candidatura e aqueles senhores agricultores que nos estiverem a ouvir podem confirmar, quando tiveram essa folhinha aparece uma, aparece uma uma página que é um documento de preenchimento obrigatório para os poderes de ajuda diretas. Isto é fundamental que seja inscrito. Portanto, eles têm de escrever. Eu sei que, brevemente, e aqui já vou passar a palavra para o Sr. Gabriel, que estava abrindo-me por dentro disso, que, brevemente, a nível do Conselho, tiveram-se feitas ações de sensibilização e informação para, digamos, permitir que os agricultores saibam preencher esta, que é fundamental, e também estou disponível para qualquer tipo de apoio nesse sentido. Soutor, Gabriel Faria, portanto, vamos partir para essas ações de sensibilização que são extremamente importantes, até para, também, os agricultores terem os conhecimentos para a liberação desta documentação, tendo a ver este ao prémio do agricultor, ações de sensibilização que vão começar já em maio, a 12 dia 5, que era no ar de São Jorge que acabou por ser cancelada devido à adlocada, vamos ter no dia 6 de maio na Fris e da Ilha. Sim, sim, é verdade, em relação ainda ao prémio do agricultor, eu queria dizer que, no ato da candidatura, a entrega tal feixe, ou tal, posso dizer, caderno de campo, e também, qualquer agricultor pode também tirar as suas dúvidas, é muito fácil de preencher. Entretanto, a empresa municipal, como foi reconhecida como uma entidade de aconselhamento agrícola, em apoio com a Direção Regional da Agricultura, vai começar mesmo já a investir na sensibilização, ou seja, tínhamos já marcadas sete ações de sensibilização durante o mês de maio e junho, a primeira, agora no dia 5 de maio, era no ar de São Jorge, na próxima quinta-feira, foi desmarcada, mas estivemos já dia 6 de maio, na sexta-feira, na freguesia da ilha. Onde é que vai ser? A que horas? Todas estas ações serão às sete e meia, e esta na ilha será mesmo na casa do povo da ilha. Estas ações inserem sobretudo sob o preenchimento da ficha para o controle da restaurabilidade, porque existe o tal caderno de campo, existe também esta ficha para o controle da restaurabilidade, que é mais para a parte comercial. São muito parecidas. Os agricultores têm que identificar qual é a cultura, os tratamentos que aplicaram e claro que devem conceder umas com a outra. São as mesmas culturas e é sobre isso. Mas eu queria também dizer aos agricultores, mesmo que saibam preencher, podem aproveitar para tirar dúvidas, porque os técnicos estão sempre disponíveis e é isso. Estas ações vão acontecer por todas as freguesias? Sim. Portanto, os agricultores não têm que fazer grandes deslocações porque perto de si vai haver uma ação de sensibilização. Sim, sim, é verdade. É por isso que não queremos centralizar aqui em Santana, vamos fazer mesmo em cada freguesia e com salvo. Há também, e já que falamos destas ações de sensibilização, no âmbito deste projeto de madeira agrícola, o apoio à comercialização, que é naturalmente uma parte importante também, a parte final, digamos assim, de todo este processo. Sim, este é um apoio que é pouco divulgado. Eu sei que na região, penso que cerca de só 100 agricultores é que têm este apoio à comercialização. E é um valor importante porque isto é mais ou menos a volta de 12 síntimos por quilograma que os agricultores podem receber. Temos, por exemplo, alguns agricultores que vão receber perto de 2 mil euros. Neste momento, estamos a fazer cerca de 14, são cerca de 14 agricultores. Nós divulgamos aqui e já estamos a receber este subservio. e financeiro independentemente da produção. Sim, qualquer produto. Os agricultores, o grande problema em relação a isto seria que os agricultores têm que emitir as facturas para poderem receber. entretanto, cerca de 98%, ou menos 99% dos nossos agricultores não estão coletados, não passam facturas. Mas, como na compra o projeto de madeira agrícola passa, emite uma factura pelo agricultor, desta forma já se podem candidatar. Muito bem. É uma mais-valia e os agricultores que não conseguem facturar podem vender diretamente ao madeira agrícola e aí a madeira agrícola tem a possibilidade de ajudá-los. Sim. E quem são os agricultores que podem concorrer a este tipo de apoio? Já que o anterior que falámos do prémio de agricultura tem a ver também com a dimensão do terreno e neste caso concreto como é que é? Não. Este não tem a ver com a dimensão. Os agricultores claro que existem algumas obrigações têm que declarar as parcelas no tal pedido único e depois é necessário entregar de 4 em 4 meses uma série de declarações uma declaração de comercialização uma de pagamento e são essas declarações que nós fazemos na empresa municipal. Já na associação Centro Nacional de Saludar nós fazemos porque os agricultores não sabem preencher é este apoio que nós damos. Nós preenchimos as declarações e assinamos e até entregamos na Direção General de Agricultura. Muito bem. E quais são as obrigações para além dessas formais naturalmente que é preciso também ter o terreno sendo cultivado mas e as culturas poderão ser diversificadas? Sim. Qualquer cultura qualquer produto. Isto é para grandes quantidades isto é um valor de cerca de 129 euros por cada mil kilogramos mas temos agricultores que produzem 15 ou 20 mil kilogramos produtos. No geral qualquer produto é apoiado. Juntando este apoio ao Perno Agricultor é tal. É mais um incidílio. De grão em grão e aos poucos claro. Isto sem falarmos da rentabilidade que o produtor vai ter ainda venda à própria à venda. É isso. Além da venda ainda consegue receber mais 12 cíntapos por cada quilogramo. Parece pouco mas em grandes quantidades é algum dinheiro que os agricultores antes como desconheciam não recebem. Por causa da batata que as pessoas produzem grandes quantidades o valor que está aí é fácil de fazer mais um acrénio. são 12 cíntapos não é? Mais ou menos 12 cíntapos por cada... Portanto o valor digamos da batata em vez de ser por exemplo 50 cíntapos passava a ser 62 cíntapos isso é uma mais valida. Claro é o que o Sr. Doutor Gabriel disse é difícil porque a maior parte das agriculturas não e não emitem a facturação. Mas aqui tem um digamos ou tem um apoio da terra cilhada através de um projeto de madeira agrícola. Sim, através da facturação por conta porque nós sempre compramos ao agricultor passamos uma factura por ele mesmo para justificar a saída do dinheiro e através desta facturação por conta já conseguimos dar a volta ao problema e eles podem sempre receber este subsídio. Estamos a divulgar neste momento porque como disse pouca gente conhece em vez de 14 queríamos que fossem 30 ou 40 já este próximo ano. Pois bem serve também este programa para alertar os agricultores para essa situação e estejam atentos façam as perguntas É uma mais-valia acho que o dinheiro não do agricultor não da capital é tudo portanto existem apoios desde o primeiro dia que eu estou a dizer existem apoios mas é necessário que as pessoas também se dediquem um pouco que façam por telos e por outro telos porque não é só que há e não este apoio não é só para produtos autofotícolas também as flores são contempladas mas aqui em Santana não é muito significativo muito bem vamos deixar os papéis de parte vamos passar à agricultora provavelmente até porque caminhamos para o final do nosso programa vamos falar da cultura do Maracujá ou seja tinha algo para nos dizer hoje? Eu não sei qual tempo é que temos já para a visão para aí uns 10 minutos eu tenho isso preparado mas eu prefereia talvez dar mais um incentivo aos jovens já que estou a falar dos jovens vamos então vamos deixar a cultura do Maracujá para dois mil e oito e explicaçá-los para fazer com que eles como ésem a fazer algo por Santana porque isto também é da Elvores e eles não são há quem diga que os jovens são os homens de homenhar e eu penso que são os homens de boja já portanto mas não sei o que se passa não vejo a juventude com pouca apetência para o trabalho não sei o que vai nestas momentos e não não nos podemos esquecer que amanhã seremos os velhotes de barba branca e estamos digamos dependentes de elas ao longo dos anos da agricultura se me permite uma opinião pessoal ao longo dos anos da agricultura também sempre visto é como um parente pobre e de facto a produção financeira o parente pobre mas todos nós queremos ter uma opinião a agricultura tem sido apoiada tem evito subsídios as pessoas também nem sempre atacam o problema mas como eu disse aquela situação de cedência de terrenos portanto há muitas pessoas que têm terrenos abandonados e podem ceder aos x-familiares ou filhos ou afilhados ou primos e eles podem vir a usufruir do prémio desse prémio que eu disse que falei agora no início o prémio agricultor e podem se fizerem um projeto de candidatura desde que não ultrapasse os 5 mil euros e estou a dizer os 5 mil euros porque é digamos que é o mínimo que dá para uma pessoa começar a fazer a sua a sua gestão dá para por exemplo adquirir um motocultivador algumas alfaias como a roçadora portanto há uma série de pequenos acessórios que digamos são necessários à agricultura que os jovens podem vir a ter de subsídio desde que não ultrapasse os 5 mil euros podem vir a usufruir de 65% sobre o valor não contabilizante claro o IVA podem por exemplo fazer uma plantação de maracujá como comunidade agora queria falar do maracujá porque o maracujá como eu disse também já fiquei cá devido ao aquele vírus eu queria digamos quando falasse do maracujá queria explorar um pouco mais porque existem vários portanto queria falar da adubação da palota dos tratamentos farmacêuticos mas em relação a esta medida 1.5 diz respeito aos projetos do pequeno dimensão podem para além disso vir como dizem fazer as plantações comprarem as plantas fazer a limpeza do terreno também é contemplado digamos a limpeza do terreno instalação de um de um de um projeto de rega sistema de rega para por exemplo agar as anoneiras já que estou fazendo referência e continuo a bater na agar as anoneiras os maracujás as piéreas todo o tipo de culturas também o sistema de rega é apoiado em 65% desde que não ultrapassa os tais 5 mil para além de outros portanto as alfaias o que está aqui em causa digamos é o limite dos 5 mil enquanto no prémio ao agricultor era a área de anos que estava a limitar a candidatura dos 500 metros quadrados como mínimo e 5 mil que passava de 500 euros para os mil euros aqui no caso desta candidatura aos projetos de pequena dimensão o que está a limitar é digamos o valor de investimento desde que não ultrapassa os 5 mil euros tem uma porcentagem de 65% e esse projeto de candidatura é feito gratuitamente pela empresa municipal de terra acelhada assim como os serviços da própria direção regional da agricultura também podem fazer aqui em Santa Ana através da engenheira da Lívia Gópez mas nós ali na empresa municipal de arrasilhado também estamos em condições de fazer e aconselhar também vários barrentes porque a produção existem várias culturas que podem em verdade como logo na abertura referi já uma série de culturas que estavam aconselhar e portanto essas culturas também podem ser objeto desse projeto de... E as culturas para o ano inteiro? Exatamente pode ser objeto Agora embora as culturas hortícolas em si não são subsidiadas uma vez que são 3, 4 meses estavam de ambos a produzir essas não são subsidiadas mas por exemplo citrinos pregas macielhas tudo o que sejam culturas perenes essas culturas também são subsidiadas à compra e à instalação da cultura aceitou-me toda a envolvência sistema de rega pequenos melhoramentos portanto também são subsidiados eu acho que é uma mais valia portanto aos jovens aos desempregados que estão por aí que não têm digamos nenhuma luz ao fundo do túnel julgo que pelo menos uma ocupação saudável têm pela frente e podem fazer algo por iolas e por sandámen mas essa sensibilização também tem que ser feita àqueles que são os proprietários dos terrenos e que estão abandonados e que podem ceder pode ser esta questão de cedência a cedência não é dar o terreno uma pessoa pode fazer uma cedência que é tipo um contrato mas o terreno continua a ceder a pessoa vai explorar é claro vai usufruir do tal prêmio portanto se uma pessoa cede vai usufruir o prêmio e a pessoa que tem a cedência vai usufruir o prêmio não é só que tem o terreno mas o terreno é valorizado até pode ceder em troca de produtos exatamente pois isso aí ninguém pode ou então pode fazer um arrendamento que já é um valor fixo e continua a propriedade a propriedade continua sua portanto não a qualquer continua sua e dá a oportunidade de um jovem por exemplo se iniciar exatamente para fazer algo por santámen mas depende de santana só melhora se toda a gente começar a intervir e olhar por santana os cílios começam a fazer algo e os outros começam a criticar e não fazem e acabamos chegamos a um um bem que sem saída acho que seria bom uma pessoa chegar ao cortado ou sair agora do túnel e ver os terríveis e todos os culturados acho que isso é um acho todos nós tínhamos a ganhar com isso quer a nível de visitas de turismo que eu tenho batido quer a nível de produção mesmo regional e agora com esta situação do produto madeira portanto só tínhamos a ganhar com isso penso que era fundamental estamos a chegar ao final deixo os microfones quero o doutor Gabriel Faria quero ser gerente do Leonor Nelas para algo mais que enfim que se queiram acrescentar já aqui batemos e voltamos a referir também estamos disponíveis através do telefone façam as suas coloquem as suas dúvidas também através deste programa mas qualquer forma deixava para o fim o microfone eu quero dizer portanto que estou disponível portanto não como disse trabalho para a empresa municipal terra-cidade através do apoio do projeto de maneira mas estou disponível para tudo o agronegulador que se desloque até a mim para qualquer tipo de informação se não conseguir dá-la no momento a agricultura também é um campo muito muito baixo mas se não conseguir no momento claro que irei tentar dar uma solução Doutor Gabriel Faria queria só relembrar dia 6 de maio então na casa do povo da ilha ação de sensibilização qualquer dúvida também em relação ao apoio à comercialização podem passar na empresa municipal terra-cidade posso esclarecer nós tratamos das declarações não há qualquer problema pois bem está lançado então o desafio ficam os votos da coordenação do povo a sexta-feira recordo que este programa vai de novo falar amanhã a partir das 11 da manhã onde certamente também teremos aqueles que não vamos ter a oportunidade nesta sexta-feira de nos acompanhar e de os 8 dias Maracujá e vamos ter o Maracujá efetivamente para aqueles que estavam na esperança porque inclusive na página do Facebook Maracujá e Mosca da Fruta também já posso adiantar que também irei falar na página do Facebook da Rádio Santana foi colocado que íamos falar do Maracujá foi feita uma promessa não cumprimos mas desde o 8 vamos ter aqui muito obrigado e bom dia obrigado Maracujá Ele mandou isso para o Maio e eu lanço agora. Hoje foi um bombardeamento aos jovens. Sim, sim, sim. Olha, mas só uma coisa, eu estava aqui e disse, vai, mas não sei dizer nada, posso estar a dar ideias e dicas. Mas, por exemplo, esta é a história do prêmio de agricultor. Você diz, entre os 500 e os 5 milhos, eu já acho injusto. Não. Pois. Quero sempre, 500 euros para quem tem 500 e quem tem 5 milhos sempre tem 500. É, mas eu obrigada para toda a exploração. Está bem, ok. Mas eu aí, por exemplo, eu enquanto agricultor, se tiver, se tiver 5 filhos, posso ceder, se tenho 5 milhos cedo ao chink, uma parcela e vão multiplicar os 500 euros. Ninguém é o IP. 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 Não diz que tem só 500. Digamos, tem... Digamos, tem... Não se esqueça que todos os IP que estão ligados à agricultor, não irão ser beneficiosos. Digamos, tem 3 mil IP. Isto é o apoio de quem trabalha na parte. Para 3 pessoas, cada uma gera 1.500. Quem trabalha na agricultura tem... Tem, tem... As pessoas fazem isso. Não, eu não descobri a polva, mas estava a pensar, a dizer, se pá, é que é injusto o cara receber 5 milhos, recebe 1 milhos e 5 milhos e recebe também 5 milhos. E eu, pá, conheço 1 milhão da vez e dizia que nem 10. Claro. Na parte, é só falar com as minhas paradas. Mas, é só falar com as minhas paradas. Tá, mas, sabe, já está a vontade. É, está, já está a vontade. Já estou com as minhas paradas. Eu também estou com as minhas paradas porque eu pensei que pode haver algum artista aqui em casa de Japona. E eu tenho um dos... As pessoas são muito envergonhadas. Mas, a gente não conseguiu, não. Já... E depois ficam naquela hora, para falar na parte, assim que... Os ativão a roer e tal. E conseguem ser algo mais velho e sabe como é que é. Se eles conseguem o certo certo. Eu vou ir a ver. Eu vou ir a ver. Descanfeinar também. Vou tomar uma bica e quero um crio com água. Com água. Eu também... Mas, já tenho pacientes, porque eu acho que... Eu estou vendo o que faz a... Eu não tenho programa. E há uma... Já há uma exploração... A... A de 15 milhão da Adonete. Sim. Ele já está a contar... A confieir que está bem lá. Não está a contar ação da Adonete. Desmeter a bóvora. Numa área de 5 mil metros. Ele vai estar... E vai fazer as suas 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 plantas. Não. Eu não me agravo. Há o sentido. Mas, se eu as suas suas viagens plantas, não vale nada, não. Se eu tenho que pagar por exemplo, 40% para fazer mais bóvora, eu tenho que fazer mais bóvora. Tem a participar de muita gente ultimamente para projetos? Tem a participar de... Depois deste programa, tem a participar de... E hoje eu vou me esqueçar a nota. Eu acho que... Eu comprei... Eu comprei sementes de Maragujá, mas eu ainda vejo... Tem que demora... É sementes de Maragujá. Qual a coisa é? Comprou ou comprou o Maragujá? Não. Comprei sementes. No mercado... Maragujá. É melhor comprar. Olha... O Maragujá tem... Tem... 150 anos. Desses dois anos. Eu compro o Maragujá. Eu compro o Maragujá. Compro o Maragujá. Tem as sementes. Secar à sombra. Cuidado. Secar à sombra. Só onde colocamos uma linha no pericureiro. Para quebrar a... Aquestes dias do... Secar à sombra. Existe. Isso faz uma... Uma cama de cemitéria. Põe um... 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 Uma... 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 Existe. A gente tem um estresse para nós que tem um estresse para... ...e se der uma temperatura com um dos laços que é um sistema de sangue. Uma... um colímpio... ...não só vezes a senhora é só aquela... ...como é que a senhora poderia estar ouvindo... ...as vezes a gente se senta em casa em peste... ...e se senta em cinco estrelas... ...murteiras... ...e três em um lugar... ...e dois em um lugar de encontros... ...e o que é que eles vão levar... ...e o que é que eles vão levar... ...e se sentem infectados com um chívio. ...como o anjo... ...mas em cima... ...um man... ...um paciente não ver que esse travo é... ...e eles falam assim... ...e eles falam assim... ...combrir com plástico... ...transparante... ...e eles fazem uma mini estoura... ...filha-teis... ...regas... ...espada... ...e eles que o criança já tem... ...e ele falam de uma galeia... ...que é para falar de uma religião... ...que é para falar de uma religião... ...eu temos que ouvir... ...o linha de crianças que aparecem... ...está lá em uma religião... ...e o marido tradicional... ...que é extremamente sujeitador... ...e eles têm uma religião... ...elite a gente está a... ...um marido de amarelo... ...uma religião está assistindo aqui... ...uma religião... Odo Senhor Mas essa história foi uma olhada Em que altura eles foram embora? Em qualquer altura? Eu tenho que estarmos falando sobre o marido do Zap Esse é... Por acaso não tem... Eu já sei meio coisa que eu estou ouvindo falar no Marek José. Marek José. Não, Marek José. Não, Marek José. Não, Marek José. Já sabe. O Marek José. Bom dia. Está quase tudo. Estou na pressa do dia. Vamos lá. Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Olá Sr. Jornal, fiquei de ligar e não liguei, porque entretanto o Fábio não veio. Já confirmei, foi pago o valor do Sr. João Abel e do outro senhor. E pensei que foi esta semana. E hoje vou ao Funchal e posso levar o comprovativo e isto tudo, porque mandei-te para o Azul Neib, que recebi mais tarde. Só que o Fábio não pagou, mas já está pago. E eu não sabia, ainda pude confirmar com ele, porque eu não veio. Veio hoje na parte da manhã. Como é o primeiro? Sim. E fui olhado e perguntar, sim. E nem sei qual é o banco, mas já está disponível. O quê? Eu não vejo, Sr. Jornal. Está bem. Foi tudo o que é janeiro e agora o Fábio está fazendo tudo o que é fevereiro. Fevereiro já está fazendo hoje, eu ia fazer hoje à tarde. Sim, janeiro já está pago, agora é fevereiro. Faltavam 5 ou 6 produtores que ainda não tinham negros. Depois eu enviei, eu fiz os outros todos que já tinha e enviei os negros e ele não fez. Boa noite. O que é isso? Sim Ok Vamos lá o carro, a torra Claro Sim. Os pontos e que a neve já estão e agora em fevereiro já estão fazendo. O senhor jornal é preciso entregar aquela declaração de um mapa de recebimentos do último. O senhor jornal está em casa hoje? O senhor jornal está em casa hoje. 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 Ok. E quais são as autoridades de todos os que não funcionam a fazer um mapa atualmente. Está bem. Você mesmo agora não é? Não é? Você mesmo agora. Ok. Eu vou fazer as autoridades de presidência e eu tenho um aumento e espero que vocês possam dar no próximo. Está bem. Ok. Mas ele está em casa hoje. Para que eu esteja em casa hoje. O senhor jornal está chegando agora. A gente está em casa hoje, não dá tempo. Está bem. Ok. Está bem. Obrigado Sr. Jornal Pode vir para a próxima semana? Quando quiser, na terça ou na quarta? Tá bem, ok Obrigado Sr. Jornal Obrigado Que é a torre? A torre! A torre? A torre? A torre Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.